olá pessoal olá pessoal mostrando aqui pessoal o resultado tá esse aqui é o lucro de uma conta de mil dólares tá então ela tem menos de 36 horas tá pelo robô tá essa é uma conta de mil dólares só que você pode entrar com valor menor também ok mostrando aqui para você eu vou mostrar o resultado de hoje também tá para você tá esse é o resultado esse é o geral né dessa conta aqui né geral dessa conta olha o dia dia 3 tá vou mostrar aqui as operações que foram abertas já teve várias operações que foram abertas hoje mostrar aqui a data para você para vocês e olha a data tá ok pessoal essa é a data dia 3 tá o horário gmt tá diferente porque é o horário da plataforma é diferente do brasil tá então mostrando aqui isso é o que tem na conta o total saldo total tá essas são operações que o robô já abriu hoje tá abriu e fechou né então são vários pares abriu até prata também ó deixa eu ver se abriu ouro ouro não é fechou ouro também deixa eu ver se é foi a de hoje também o ouro fechou tá vários pares tá ele vai comprando e vendendo tá compra e venda também ó faz venda boi é compra céu é venda ele vai fazendo várias várias operações tá vou mostrar aqui pra você mostrar aqui o que ele várias operações ó isso aqui é o geral dessa conta aqui né dessa conta é o geral olha quantas operações muitas operações ó tem loss também ó tá mas é pouquinho tá eu vou mostrar o resultado de oito horas nove horas oito horas né oito horas de trabalho do robô vou mostrar aqui oito horas de trabalho do robô então o resultado foi esse aqui ó esse foi o resultado oito horas na verdade quase nove horas né oito horas e 55 minutos esse aqui foi o resultado do robô né que o robô fez em de meia noite até até agora esse exato momento olha fazendo várias operações às vezes ele fecha mais às vezes ele fecha menos quando ele identifica que a hora de fechar ele vai fechar quando ele identificar que a hora de de deixar a ordem continuar um pouquinho mais ele vai fazer entendeu ó teve ordens até com 37 dólares entendeu então é isso aí pessoal pessoal já entra em contato comigo garante a sua vaga tá são vagas limitadas tá ok pessoal tá pessoal é me pergunta muito né pessoal gosta de ver o robô trabalhando também deixa eu ver se consigo colocar aqui tá mostrar como o robô mostra aqui ó é que o robô tá trabalhando né tá trabalhando tá entendeu ó tem ordens negativas também né porque ele ele vai aguardando né buscar a taxa dele tem o rebaixamento também entendeu sempre fica um rebaixamento tá o rebaixamento fica em média aí vinte por cento às vezes trinta por cento mas aí ele vai soltando lucro na conta ele vai soltando vai soltando vai soltando entendeu isso aí ó ó agora nesse exato momento tem deixa eu ó esses são os pares vários pares ó abertos nesse exato momento ele vai fazendo a leitura ó tá movimentando aqui porque a taxa tá movimentando lá ó entendeu então é desse jeito ó ele abre compra e abre venda também ó mostrar que olha quantas operações positivas aqui ó tá quantas operações positivas tá eu vou mostrar aqui ó tem operações do dia anterior que ele tá segurando também ó segurando também ó mostrar aqui ó e tem operações que foram abertas hoje tá olha aí dia dois e dia três algumas ele está segurando entendeu e tem outras que que ele abriu hoje ainda e já tá positivas ordens também ó vou mostrar aqui essas ordens que ele abriu hoje olha isso aqui ó na ordem do dia três essa aqui ó do dia três o horário tá diferente porque horário gmt né aí ó olha quanto que tá positivo 6 dólares tá é no card né dólar canadense né vez o ien mostra aqui dólar canadense vez o ien e o robô vai vai trabalhando mostrar o resultado esse aqui é o resultado de agora quase nove horas né de trabalho falta dois minutos né olha quantas operações muita coisa então entre contato tá pra gente já garantir sua vaga aqui e hoje a gente vai liberar o link pra muita gente tá ok já garanta sua vaga